Vivemos numa realidade que muda continuamente, que parece real, que se transforma, que evolui. Hoje falamos de incerteza, de globalização, de mudança climática, de plataformas, de inteligência artificial, de mudança de gerações, mas acima de tudo, de novos desafios. Para enfrentar esses desafios, queremos ser mais próximos, mais abertos, mais rápidos, mais humanos. Assim é MAFRE Open Innovation. Nosso compromisso estratégico para a construção de um presente e um futuro melhores para nossos clientes e a sociedade. Aproveitamos os avanços científicos e tecnológicos porque inovar é tornar possível o impossível, é imaginar o inimaginável para torná-lo realidade. Como que hoje você pode receber uma indenização após um acidente, tirando fotos você mesmo, poder segurar seu negócio apenas com a gravação de um vídeo, proteger sua família, seus negócios, seus ativos no mundo físico e virtual, conseguir monitorar idosos de forma não intrusiva mediante Wi-Fi Motion, ajudar a evitar acidentes ao dirigir. E nós não fazemos sozinhos. Trabalhamos com empreendedores, gigantes tecnológicos, universidades, centros de pesquisa e com você. Vivemos uma realidade que não deixa de mudar. E nós também mudamos para continuar cuidando o que é verdadeiramente importante. MAFRE Open Innovation MAFRE Open Innovation